Olá pessoal, como é que vocês estão aí, tudo bom? Hoje nesse vídeo vou mostrar pra você uma dica pra você que tá trocando de celular, acabou de comprar um celular novo aí, você quer salvar as suas conversas, seus dados aí do WhatsApp, todo o seu backup do WhatsApp nesse novo celular. Vou mostrar nesse vídeo pra você como é simples fazer isso, transferir todas as suas conversas e arquivos aí do WhatsApp. Então vamos lá pessoal, a primeira coisa que você vai fazer no celular antigo é abrir o seu WhatsApp, ou se você já não tem mais o celular antigo, você precisa saber qual que era a conta do Google que tava cadastrado no seu celular e estava setado como opção de backup lá no WhatsApp. Então se você ainda tem o celular antigo, que você quer copiar as conversas, acesse aí o seu WhatsApp, clica aqui acima nesses três pontinhos e em seguida na opção configurações, você vai clicar em conversas, em seguida backup de conversas e vai clicar aqui onde tá a conta do Google. Então você vai selecionar, se tiver mais de uma conta no seu celular, você vai selecionar uma das contas que você tenha acesso, você tenha a senha que às vezes as pessoas criam uma conta de e-mail no celular pra entrar, pra configurar o aparelho e não lembra mais a senha. Então cria uma conta somente pra usar o celular. Então se você não tem a senha dessa conta atual, seleciona outra conta ou clique em adicionar conta e aí você vai adicionar uma conta nova do Google, que aí sim você vai ter a senha pra você logar no celular novo. Entendido? Se tiver alguma dúvida, deixa aí abaixo nos comentários. Então selecionou a conta aqui ou criou a nova conta, você vai clicar aqui no botão fazer backup, porque talvez você já tenha tido alguma conversa desde o último backup que geralmente é feito na madrugada. Então clique no botão fazer backup. Concluiu o backup aqui, vai mostrar pra você o progresso, terminou o backup, você vai então no celular novo, vai instalar o WhatsApp, em seguida vai clicar aqui em concordar e continuar, vai digitar o seu número normalmente, o número que você utiliza na sua conta do WhatsApp, que tava no celular antigo, você vai digitar aqui e clicar em avançar. Assim que você configurou a sua conta, colocou o seu número aí, recebeu o código SMS, você vai receber essa mensagem aqui pedindo permissão pra que o aplicativo tenha acesso aos seus contatos e ao seu backup. Então vamos clicar em continuar, permitir. E olha só, isso aqui é muito importante, pessoal. Quando você abre o WhatsApp lá, coloca o seu número, verifica a sua conta e vem pra essa tela, se você ignorar, você não vai mais conseguir restaurar o seu backup, porque o WhatsApp vai substituir o backup antigo pelo atual. Então ele vai cobrir todas as suas conversas, então não clique em ignorar. Você precisa conceder a permissão, você vai selecionar a conta. Lembrando, a conta que você selecionou no celular antigo ou que você adicionou agora, você precisa entrar com essa conta também nesse celular, pra que ele acesse e encontre o seu backup na conta. Então se não tiver com a conta adicionada no celular ainda, você vai clicar aqui em adicionar conta e vai logar com a conta que você acabou de criar, ou vai simplesmente selecionar aqui, se você já entrou anteriormente, quando você comprou o celular, você entrou com uma conta. Se é a mesma que estava usando pra fazer backup no WhatsApp antigo, então basta selecionar ela aqui e automaticamente o sistema já vai restaurar o backup. Então selecionou aqui a sua conta do Google, confirmou, automaticamente ele vai restaurar todas as suas conversas, arquivos aí, fotos, vídeos, mensagens de áudio, de texto, vai receber tudo, ele fica restaurando o backup, pode demorar um bom tempo aí, dependendo da velocidade da sua internet, porque ele vai estar baixando todos esses arquivos aí, então pode demorar um pouco, vai aparecer o progresso aí, enquanto isso, aparece as suas conversas, porém sem arquivos, e aos poucos vai baixando. Outra coisa importante, se você não salvou os seus contatos, ele vai aparecer aqui as conversas com os números, mas não vai aparecer os nomes dos contatos. Então você também precisa fazer o backup dos contatos do celular antigo. Então é por isso que é importante você utilizar a mesma conta do Google que estava logada no celular antigo, porque seus contatos já são sincronizados automaticamente. Beleza, pessoal? Então se tiver alguma dúvida aí, deixa nos comentários, se gostou deixa o like no vídeo, se for possível compartilha também com seus amigos aí, que geralmente as pessoas trocam de celular aí todo ano, às vezes até mais de uma vez no ano, e isso é importante, porque às vezes tem arquivos e conversas aí que você precisa, e quer restaurar no celular novo, então muita gente precisa desse vídeo. Se for possível, compartilha aí, envia no Facebook ou no WhatsApp, compartilha aí. Um grande abraço, fique com Deus, até mais. Valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho